...ambulância de paramédicos. Vamos ver ali. É, vamos lá. Cuidado! Não cheguem perto! Meu Deus do céu. Eles vão matar todos que vieram pra cá. Vem, gente! Acabem com esses caras! Espera aí! Espera aí, vou botar o tapa de volta. Me ajuda aqui. Isso, isso! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me puxa! Não deixa não! Não deixa não! Estou me pegando! Vamos de ele! Estão ele! Aaaaaah! 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 Aaaaar! Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Sai daqui! Tira ela! Tira! Tira a tapa! Tira a tapa! Tira a tapa! Droga! 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 O que a gente faz com essa coisa? O que falamos com essa? O que a gente faz com isso? Calma, só um segundinho. O que você vai fazer? Vamos embora daqui. O que você vai fazer? Ernie! Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Pode soltar ela. Ficou maluca? Dá uma olhada. Se sente bem melhor agora? Bem melhor. Temos que sair daqui, Ernie. Ernie, temos que sair correndo daqui. Deixa isso. O que você está fazendo? Mas que droga, Ernie? Eu não estou entendendo.